Mais um World Premiere, vamos ver. Que espécie de jogo nos aguarda, Alanis. Eita porra, começou a tenebrou os negócios aí. Já veio com cara de terror, não gostei, mano. Chegou com cara de terror. Caralho, o cara tá com o negócio na nuca ali, velho. Eita, passou um bicho ali, velho. Alain, você tá perdendo um jogo tenebroso, mano. Você tá fazendo um bagulho pro The Game of Legends ali, velho. Ah, sim. Eita, um bicho atrás do cara, velho. Que isso, meu irmão? Ave! Ai! Ai, caralho, velho. Nossa senhora, velho. Esse é o Black Iron, transporte o ship Chaon. Você está saindo para a atividade. Calisto, ah, rapaz. Eles tinham mostrado o nome no início ali, cara. Mas eu achei que não era o nome. Eu já ouvi falar desse jogo, mano. Calisto, porto no... Caramba, mano. Quer dizer, eu acho, né? O nome pode ser familiar por algum outro motivo, não sei. É. Opa. Opa, inesperado. Opa, inesperado. 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 Nossa, já começou bonito. Mortal Kombat. Alain, isso não ilude as pessoas, mano. Cara, isso tá com cara de jogo de Playstation, mano. Isso aí pra mim tá com... Vim Diesel. Olha lá, Vim Diesel. Que isso, mano? É... Velozes e Furiosos na Idade das Pedras. Velozes e Furiosos, The Stone That Fall. É. Tipo assim, a pedra que cai. Mano, mas tá bonito, hein? Rocks and Furiosos. Cara, tá bonito, velho. Mano, Vim Diesel, cara. Ah, mano. Ele tá com o olho meio... Não, não tá com o olho preto, não. Todo preto. Ah, Vim Diesel. Ah, cara. Tem maior cara de Hiddick nesse bagulho aí. Eu sou fã do Vim Diesel, mano. Gosto de mais trabalho dele, cara. É, precisa dar uma pulida ainda. Precisa, pra caralho. Essa animação aí, mas... Tá um pouco artificial ainda. Caramba, mano. Não sendo um jogo VR, tá ótimo. Pera aí rapidão, que eu só coloquei o... 4K aqui pra nós. Ah, demorou, demorou. Caramba, mano. Opa, tirou o chapéuzinho. Agora ficou sério. Opa, opa. Puxou a machadinha. Ih, Jurassic Park. Puxa. Isso aí, isso aí... Isso aí é jogo feito por terraplanista, mano. Ser humano e dinossauro na mesma época, mano. É jogo de terraplanista. Nossa, pegou a mulher, velho. E a mãe da menina. Ou não era a mãe da menina? Não sei. Ah, no mínimo era a parente. Parece a tia. Se me diz eu morrer nesse trailer, agora eu fecho essa live, mano. Ah, não. Ele vai abrir a barriga do T-Rack e você tira o pessoal de dentro. Certeza. Ixi. Não, assim, tirar só os pedaços do pessoal, né? Ih, vai pegar... Ixi, mano. Ah, não morreu não, olha lá. Ah, que é isso, rapaz. Vim de zéu, rapaz. Vim de zéu, hein. Cara, eu quero ver esse jogo, mano. Tá lá, mano. Nossa, caravou o cara no chão ali, ó. Ih, vai pegar o bicho. Dá um sorrisinho pro bicho aí, pô. Ai, pegou. Eita. Ai, pegou. Agora pegou. Uh, que delícia. Que papo. Ih. Caraca, mano. Jogo de modo tecnológico parece, véi. Será? Olha lá, mano. Que bonito. Cara, isso é jogo do Playstation, mano. Garanto pra você. Tem que ser jogo de todo mundo esse aí. Não, eu também acho. Mas eu gostaria que fosse de todo mundo. Você quer apostar quanto que você é exclusivo de Playstation 5, mano? Mano. Se for uma falcatrua sem tamanho. Cara, olha o Ving Diesel, velho. Em jogo, em game. Nossa, mano. Na verdade, isso é uma cinemática, mas mesmo assim... Da Costa Santiago. Cara, Ving Diesel envolvido em jogos. Que isso, mano. Depois daquele fiasco do Velozes e Furiosos lá, do jogo, que é uma porcaria. É. Que isso, meu irmão. Olha isso, cara. Ea, aqueles passarinhos ficam esquisitos voando, hein? Ark? Ark! Ark 2. Caralho. Meu irmão, agora eu fiquei surpreso. Nunca ia imaginar. Nunca também, velho. Tendo o Ving Diesel ali? Um Ark 2. É, isso é verdade. Ark 2, starring Vin Diesel. Nunca ia imaginar que era um Ark 2. Tem um arco aqui. Tem um arco aqui, pra quem é fã de Ark. Caramba, nunca consegui jogar Ark, velho. Mudar o nosso sucesso, que poderia nos levar fora da escuridão. Ué, viu o joelho? E se eu pergunto, hunt-o, e alone, nesse mundo estranho novo, ela estará capaz de sobreviver? Eu acho que ia fazer o anime do Ark. Parece, né? Cara, eu gosto quando eles fazem adaptações animadas assim, velho. Sim. Legal mesmo. Eita, derrubou o bicho. Hum, machucou, hein? Nossa, sacanagem, mano. A armadura do bicho, velho. Caralho. Essa foi foda, hein? Eu esqueci o nome desse dinossauro aí. Eu sabia o nome de todos eles. Contados não, né? De uma porrada. Animated Series, olha só. Animated Series, louco, cara. Gostei, gostei, mano. Muito bom, hein? Galera, hoje é um ótimo dia pra conhecer Ark. Gerard Buckler, mano. Tá no meio? To Ark, to Furious. Caraca, meu irmão. Elliot Page. Deborah Mayman. Russell Crowe e Vin Diesel. Ah, eles vão estar na animação também, então? É. Que muito louco, velho. Parabéns, viu, velho? Parabéns. E aí E aí E aí E aí E aí E aí